Olá, Cláudio Brito falando. Esse vídeo é daqueles vídeos que você vai se lembrar por durante muito tempo. Se você está buscando um propósito, uma razão pela qual você deva existir, fica com a gente que esse vídeo promete muito. Lembrando que esse é um oferecimento Global Mentoring Group. Aqui você transforma a sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Bom, se prepare para um aprendizado valioso que eu carrego comigo há pelo menos 12 anos. Inclusive, ele está no cerne do método que a gente ensina de mentoria aqui na Global Mentoring Group. Para a gente começar, eu quero falar sobre morte. Mas não se assuste, falar de morte ainda é um tabu para muita gente. Muitas pessoas não se sentem muito à vontade para falar sobre o fim da vida e preferem manter o foco em viver a vida. Mas sabe o que eu descobri? Não é da morte que a maioria das pessoas tem medo, mas sim de chegar ao fim da vida e perceber que nunca realmente viveram. Afinal, como disse Oscar Wilde, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Realizaram um estudo em um hospital com 100 idosos que estavam perto da morte. Eles foram questionados sobre o maior arrependimento das suas vidas. Quase todos eles disseram que se arrependiam das coisas que não fizeram, dos riscos que não tomaram, dos sonhos que não perseguiram. E você, quais seriam suas últimas palavras? Ficou pensativo? Pois é, a vida não se destina a apenas trabalhar, ter um lazer no final de semana, férias uma vez por ano e pagar boletos. Aqui na Global, nós acreditamos fortemente que cada pessoa na Terra tem um dom. Imagine as mentes mais brilhantes que já passaram por aqui, como Steve Jobs, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, ou os que ainda estão entre nós, como o Bill Gates. Eu acredito fortemente que eles não tinham um sonho, que eles tinham de fato, era propósito. Na verdade, tem, porque o Bill Gates está vivo. Algo pelo que viver, algo maior que eles próprios. Então, o ponto que eu quero chegar é, você tem coragem de agarrar seu propósito, trabalhar forte para que ele aconteça, ou você vai deixar essa oportunidade escorregar por entre os seus dedos? Em uma certa ocasião, aprendi um fato sobre aviões que me deixou surpreso. Conversando com um piloto, ele me disse que muitos de seus passageiros acreditam que voar em aviões é perigoso. Mas, ele me disse que, na verdade, é muito mais perigoso para um avião ficar no chão. Eu ouvi isso pela primeira vez e eu me perguntei, o quê? Como assim? Bem, ele me disse calmamente. Porque no chão, o avião começa a descansar, sofre mal funcionamento e para de funcionar muito mais rápido do que jamais ficaria se estivesse no ar. Eu fiquei um tempo pensando naquilo e cheguei à conclusão de que fazia total sentido. Afinal, os aviões foram construídos para viverem no céu. Da mesma forma, cada pessoa foi construída para viver o propósito que tem dentro de si. Já imaginou que perda grandiosa viver uma vida no chão, sem nunca decolar? A maioria de nós tem medo do ladrão que vem à noite roubar nossa propriedade. Mas, não nos damos conta de que há um ladrão em nossa mente querendo roubar nosso propósito. O nome desse ladrão é dúvida. Se você ouvir, chame a polícia e mantém ele longe das crianças. Pois, ele é procurado por assassinato. Já matou mais propósito do que o próprio fracasso. Ele usa muitos disfarces e é como um vírus que infecta você, te deixando cego, dividido e o transformará em uma pessoa do tipo meio. Você sabe o que é meio? Você meio que quer mudar de carreira, meio que quer tirar notas boas, meio que quer ficar em forma. Essa é uma matemática simples, sem números para calcular. Se você meio que quer algo, você vai meio que obter os resultados que quer. Qual é o seu propósito? O que acende essa faísca interior? Você não pode meio que querer isso. Você tem que querer com todo o seu coração, com toda a sua alma. Você vai lutar. Não há como evitar. Você vai cair muitas vezes. Mas quem está contando? Lembre-se apenas que não existe uma montanha suave. Se você quiser chegar ao topo, haverão áreas difíceis que precisam ser ultrapassadas. Haverá momentos em que você ficará estressado, deprimido, mas deixe-me compartilhar três fatos. Steven Spielberg foi rejeitado três vezes pela escola de cinema. Três vezes, mas ele continuou. Os executivos de televisão demitiram Oprah e disseram que ela não era adequada para a TV, mas ela continuou. Os críticos disseram que Beyoncé não sabia cantar. Ela passou por depressão, mas continuou. E se você for pesquisar, qualquer pessoa bem-sucedida passou por um momento de negação, por alguém dizendo que ela não deveria continuar nesse caminho. Essa pessoa insistiu e chegou até onde chegou. A adversidade, sejam elas de que natureza for, são um pré-requisito para a grandeza. Essa é a lei desse universo. E ninguém escapa, porque a vida é dolorosa. A diferença é que você pode escolher qual dor quer em sua vida. A dor do crescimento rumo ao sucesso, ou a dor de ser assombrado pelo arrependimento de nunca ter tentado. Meu conselho para você, não pense duas vezes em escolher a dor do crescimento. A dor de ser tudo aquilo que você foi chamado para ser. Todos recebemos um presente chamado vida, então não desperdice. Se você não usar seu presente, você não está perdendo apenas a si, mas o mundo inteiro, a oportunidade de viver que foi dada a você. A oportunidade de viver que foi conquistada por você. Que invenção, que ideia ou habilidade você tem dentro de si para trazer para este universo. Faça isso o mais rápido possível, antes que seja tarde. Afinal, você não tem como prever o futuro. Nessa grande canção chamada vida, todos temos um papel a desempenhar como parte do universo, onde une significa um e verso significa som. Então, pegue o microfone e seja corajoso. Cante com todo o seu coração no palco da vida. Você não pode voltar e iniciar um novo começo, mas pode começar agora e criar um novo final. Para encerrar, se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida e lembra de compartilhar com alguém que esteja precisando dessa mensagem. Eu tenho certeza que a gente pode ajudar muitas pessoas a caírem em si e usarem o dom da vida de maneira diferenciada, muito mais rica e com muito mais focada, muito mais foco no sucesso. Guardo você no próximo vídeo. Até breve. Tchau. 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 Obrigado.